A TV Unesp abre espaço para o debate sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós acompanhamos aqui em Campos do Jordão o primeiro congresso da coordenadoria da área da Unesp. Nós conversamos com especialistas no tema. Promover um ambiente de trabalho adequado e promover ações em prol de uma organização do trabalho é tarefa dos gestores e profissionais. Sobre esse assunto, nós conversamos com a professora do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, Frida Fischer. Professora Frida, pensando nessa discussão em prol da saúde e da segurança do trabalhador, em que medida esse tema dialoga com o ambiente de trabalho? Bem, cada vez mais se sabe a importância do ambiente de trabalho para a saúde do trabalhador dentro do ambiente de trabalho e as repercussões que ele e ela tem na vida em função do trabalho. Existe uma reciprocidade entre o que acontece no trabalho influencia a vida da pessoa e o que acontece na vida da pessoa influencia no trabalho. Ou seja, todas as questões sociais, elas estão envolvidas com a saúde e a saúde no trabalho e fora do trabalho são interligadas. Então, o ambiente de trabalho não se resume a um ambiente, vamos dizer, físico apenas. A altura do teto, a cor da parede, ou a limpeza do chão, ou o conforto da cadeira. O ambiente de trabalho tem múltiplas dimensões. O ambiente de trabalho inclui o ambiente físico, o conforto térmico, o conforto acústico, mas também inclui questões ligadas à organização do trabalho. E que efeitos a organização do trabalho tem na saúde, tanto positivos como negativos. E entre os efeitos negativos, um deles é o que a gente chama de envelhecimento funcional precoce. Ou seja, a pessoa fica incapacitada parcialmente, provisoriamente ou definitivamente em função das condições de trabalho nas quais deve-se incluir a organização do trabalho. Considerando, então, essa questão da organização do trabalho, quais são essas características que impactam na saúde do trabalhador? Vários fatores ligados à organização do trabalho que estão associados à saúde. Por exemplo, o conteúdo do trabalho. Se é um conteúdo do trabalho que é significativo para o trabalhador. Como é que o trabalhador realiza esse trabalho? Se é um trabalho que ele tem autonomia, controle no trabalho. Se existe delegação de responsabilidade, se existe possibilidade de desenvolvimento profissional. Ou se é um trabalho que é de alta exigência, um ritmo muito intenso, com poucas pausas ou sem pausas para recuperação da fadiga. Ou que duração tem o trabalho, se as jornadas são adequadas para as atividades que são realizadas. Ou se são jornadas muito prolongadas. Então, existem muitos, múltiplos fatores associados à organização do trabalho que têm associação com a saúde e o bem-estar da pessoa e de sua família. Porque aquilo que acontece no trabalho influencia a qualidade de vida fora do trabalho. Eu vou apresentar um estudo que nós fizemos com profissionais que trabalham em hospital. É um estudo de cinco anos. É, na verdade, a primeira vez que eu vou apresentar esse trabalho para o público acadêmico e profissional. Nós estudamos quais são os fatores envolvidos na organização do trabalho e nos ambientes de trabalho que estavam associados ao que eu vou chamar de capacidade para o trabalho. A capacidade para o trabalho, ela depende de muitos fatores. Ela pode ser prejudicada, inclusive, com pessoas muito jovens. Não necessariamente a pessoa que tem a capacidade de trabalho reduzida é uma pessoa idosa. Ela pode ser uma pessoa jovem. Se alguém tiver um acidente de trabalho, por exemplo, e esse acidente de trabalho for incapacitante, a pessoa perde a capacidade de trabalho. Ela pode ser um indivíduo de 18 anos e não poder mais trabalhar ou ter que abandonar suas funções e ter uma reabilitação e outro tipo de ocupação. Hoje, por exemplo, sabe-se que uma das frações importantes dos afastamentos por doença estão associadas com questões ligadas à saúde mental. A saúde mental é a terceira causa de afastamento pelo INSS. E as questões de afastamento por doença mental são geralmente graves, levam a longos afastamentos, o que leva a custos importantes para o Estado e para o próprio indivíduo. E muitas dessas causas de afastamento por doença mental estão ligadas à organização do trabalho. Por exemplo, uma variável importante nesse estudo que nós fizemos de cinco anos com um grupo de trabalhadores de hospital tem a ver com a variável que eu vou chamar de esforço-recompensa. Então, o desequilíbrio entre os esforços que as pessoas fazem e as recompensas que elas obtêm, isso é um fator de adoecimento. E quando eu estou falando de recompensa, eu não estou falando só de recompensa monetária, estou falando de recompensa por reconhecimento do trabalho, valorização do trabalhador. Então, hoje se avalia de uma forma mais abrangente uma série de fatores que, associados à organização do trabalho, estão levando o indivíduo a manter a sua saúde ou adoecer lentamente ou bruscamente. Logicamente, existem possibilidades de intervir nessas situações e impedir que a pessoa perca a capacidade de trabalho. Porque depois que a pessoa perdeu a capacidade de trabalho e não pode mais continuar trabalhando, a gente, como diz, a gente corre atrás do prejuízo. A reabilitação pode ser longa e pode ser apenas parcial. Então, há uma série de medidas preventivas que devem ser tomadas pelos gestores dos locais de trabalho no sentido de impedir que essas pessoas se afastem do trabalho, que essas pessoas percam a sua capacidade de trabalho. Considerando o papel desses gestores, desses administradores de empresa, em que medida essa cultura organizacional vai impactar na prevenção da saúde desse trabalhador para que haja, então, uma continuidade dessa atividade laboral? As empresas têm múltiplos papéis. Elas proveem empregos e elas proveem serviços e produtos para a sociedade. Entre as principais metas que uma empresa tem que ter, não é só de ter qualidade de produto, é de ter qualidade, o que a gente chama de qualidade de vida no trabalho. Quer dizer, você tem que proporcionar aos seus funcionários situações em que as pessoas possam exercer a sua criatividade, ter autonomia, os ritmos de trabalho serem de acordo com as capacidades individuais e não estabelecidos previamente, sem considerar as diferenças individuais. preservar ambientes de trabalho em que haja respeito, dignidade, reconhecimento pelo trabalho. São valores que suplantam em muito aquilo que eu falo apenas do ambiente físico, ou que se fala do ambiente físico, ou que se fala só dos limites de tolerância. Por exemplo, não há limite de tolerância estabelecido para o que a gente chama de fatores psicossociais do trabalho que, em medidas negativas, podem causar a doença. Então, deve prevalecer, não somente o bom senso, mas o respeito, a manutenção da dignidade, a ética, a transparência e outros valores semelhantes. E os profissionais, professor, estão preocupados com as condições de trabalho às quais eles estão submetidos, expostos, pensando na sua própria saúde? Hoje, nas últimas duas décadas, principalmente na última década, as questões de responsabilidade social e empresarial, elas tomaram maior visibilidade, maior vulto. Então, há empresas, sim, que, vamos dizer assim, que mantém esses valores, e não só mantém, que encorajam a presença desses valores. Outras, não. Então, eu diria que há necessidade de haver um diálogo maior entre as empresas e seus representantes, tanto dos funcionários, como das próprias empresas e governo, para que essas questões tomem maior visibilidade e possam ser mais encorajadas e melhor implantadas no país. É importante, então, que haja cada vez mais difusão desse tipo de informação, professora? Sim. Difusão das informações, compartilhamento dessas informações, discussão, debates entre os principais interessados, que são os trabalhadores, seus representantes e os representantes das empresas. Professora, pesquisas como essa que a senhora coordenou junto à Universidade de São Paulo podem contribuir em que medida para levar essas informações adiante? Já vem de várias décadas, eles vêm da década de 60, já se vão mais de 50 anos. Eu creio que aqui no Brasil tenha havido um desenvolvimento mais significativo de estudos, olhando para a organização do trabalho como fator de importância para a saúde, principalmente nas últimas duas décadas. Então, isso tende a crescer. Então, novos estudantes, novos estudantes de graduação, de pós-graduação, com linhas de investigação nesse sentido, podem, sem dúvida, trazer maior visibilidade de ações para que essas questões sejam melhor discutidas e implantadas, o que a gente chama de um verdadeiro ambiente que traga saúde e bem-estar para todos. Que possamos, então, ter cada vez mais ações em prol dessa saúde e segurança do trabalhador. Professora, muito obrigada. Muito obrigada. A organização do trabalho é fundamental para garantir a saúde do trabalhador a curto e a longo prazo. Acompanhe a discussão sobre o ambiente de trabalho aqui na TV Unesp. Acompanhe a discussão sobre o ambiente de trabalho aqui na TV Unesp.